Não, Jay, é que eu tô fazendo aqui umas fotinhas, a Pandora que tá tirando as fotos pra mim. Gostou, tio! Olha, ela tá tirando que eu vou vendendo meu OnlyFans agora, o que é que tu acha? Já vou começar a divulgar pros meninos. Olha, meu amor, pera que eu quero ser a ninja gostosa. Roubaram minha moto? Não, meu amor, tá aqui. Peraí, ele vai sortar. Não, vou falar pra ele não, eu vendo até com... Rádio sequestro, o que é isso aqui, gente? Ah, é o rádio da Grota. Nossa, eu li rádio sequestro, véi. Pra vocês verem como tá a minha visão. Fala bom dia. Não tô com a Pandora, mano, na moral. Mas... Se for só um OnlyFans só, tá suave, tá suave, tá suave. Ué? Tá suave, então tem problema. Ih? Ele deixou? Ué? Como assim, gente? Era pra ele ser tóxico? Ué? 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 Como assim? Ué? Já faz o OnlyFans de casal. É, dá pra fazer o OnlyFans de casal, né? Olha que... Que mecanismo. Eu já boto a Pudi também junto, que a Pudi tá bem putinha. Já faço o de família mesmo. Vai ser de família mesmo. Vai ser eu, a filhada. Quando a Pandora fazer 18 anos, vai ter o da Pandora. Ai! Oi? Caralho, tu vai me dando humor, menino. Mas eu sabia que cê tava aqui, juro. Na moral, cê só troca de roupa pra essa loja aqui. Então toma, pra ficar esperto, seu machista. Machista. Olha. Eu coloquei silicone, Jay. Deixa eu ver. Caraca! E ele deu... A tela vai cair. O que é que tu ia falar? Não, não pode, não pode. Fala aí agora! Não, 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 não. Só depois da meia-noite. Não, fala aí agora. Hoje já é meia-noite, hoje é sexta. Hoje que sexta? Hoje é quinta? Não, na minha cabeça hoje é sexta, meu amor. Que amanhã eu não vou acordar. Hoje é quinta, amanhã você vai acordar. Jay, nem se tu me prometesse me macetar, eu vou acordar amanhã. O que que tu vai fazer amanhã? Eu vou dar rolê com as minhas amigas. A gente vai na Liberdade, depois a gente vai comer um churrasco coreano, depois a gente vai para um karaokê. Me chamaram para ir na Liberdade. Tem um karaokê lá. Tem uns bagulho na Liberdade, tem uns pais esquisitos lá. Oi, quem te chamou? Umas amigas minhas. Achei que tinha sido um streamer batata. Deus me livre. Esse top 10 está estourando. Ô, menino, fica quieto, está me dando agonia. Mano, eu sou hiperativo. É hiperativo, então vem hiperativar no meu cu. Ainda bem que tu não escutou, que hoje eu estou a... Hoje eu estou a... Eu estou uma puta. Ué, cadê a Pandora? Oxe, eu bando ela para casa, eu, hein. Oxe, por quê? Oxe, eu vou ficar falando palavrão perto da minha filha, logo eu. É, não é legal isso aí mesmo, não. Oxe, qual é o problema de falar palavrão perto da filha? Você tem que ser exemplo para ela, entendeu? Mas... Você não pode falar palavrão. Claro que pode, hoje pode falar... Não pode, não pode. Ô, Jay, eu cuidei da Pandora sozinha e ela vai falar palavrão sim. Não pode. Pera, deixa eu... Eu quero ser a ninja gostosa da grota hoje. Meu Deus. Quem foi? Eu estou pensativo hoje. Por que? Do nada. É porque, tipo, eu recebi algumas propostas e eu estou pensando se vale ou não a pena, entendeu? Eita, que homem famoso de várias prop... Meu amor, se eu sair da grota, eu não tenho nenhuma proposta para mim, se eu sair. Ah, é que eu sou, né, diferenciado, um cara focado, entendeu? Não, a diferença é que eu não vou entrar em qualquer lugar, né, meu querido? Então, exatamente, eu também não vou entrar em qualquer lugar. E por que você estava na 12? Eu tive... Eu vim, mano. Ele ignorando. Pera, que 12? Nada não, nada não. Eu amo farpar a 12, agora nada não. Mas tipo assim. Tipo assim. Aham, tipo assim. Eu estava conversando até com o anão sobre isso, entendeu? Aham. Sobre algumas propostas que eu tive, assim, e o anão falou pra mim assim, ele falou assim, Jay, se eu fosse você, se eu fosse você, eu ia pra algum canto, porque ele sabe que eu tenho vontade de ir pra grota, né? Mas ele falou assim, porque a grota agora, pelo que eu tô vendo, tá lotada e o Red não quer colocar ninguém, tipo, nem deixar fortalecer, ele falou que ele tá deixando, então... Não, é que é a grota, é a grota, é a grota, é a grota, que é o seu verdadeiro irmão que brota, pode falar que é do groteiro que tu gosta, da groteira que tu gosta, deixa eu ver, peraí. Eu ignorei tudo que tu falou, né? Ai, eu gostei, nossa, eu tô muito... Yes, yes. Os shorts vazando, ai, mamãe, ninguém mandou, não tem manu complexo. Ai, eu adoro os peitão assim, explodindo e... Tá horrível, então no RP faz uma roupa pra tu, então eu tô legal. Ai, nossa, eu amei. I'm obsessed. Jay? Ai, meu bis... Nossa, eu tô muito gostosa, meu amor. Nossa, mas muito gostosa. Eu só não sei se eu sa... Jay? O nome ficou em silêncio. Oi. Tá bem, ficou em silêncio. Tô bem. E meu beijinho hoje? Beijinho? Tu me ignorou. Tô falando, eu abri meu coração com você aqui. Ele sabe por que eu tô te ignorando? Porque ontem você me matou, você acha que eu não lembro? Eu te matei, que hora? Você e o queijinho me mataram, você acha que eu não lembro? Mentira. Ah, então você vai falar que agora eu sou mentirosa. Foi o queijinho, não fui eu. Foi você e compactou, ainda subiu, ainda falou assim, ai, vamos embora, deixa ela ir. Não, foi o queijinho. Mas você compactuou. Não, foi o queijinho. Meu Deus, a sandália da grota! Meu Deus do céu, que baianagem, mano. Olha isso aqui! Eu achei tudo! Nossa, mas deixa o pé meio... 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 Deixa o pé meio... Meio escarolhado, né? Meio... Mano, tu virou o que? Espadachim ninja agora? Que merda é essa? Eu sou a ninja da grota, a ninja gostosa da grota. Tira uma foto do meu pé, por favor. Esse pé feio aí? Não, é só pra eu divulgar aí, né? Quem que vai comprar esse pé sujo aí? Quem comprar o pé sujo? Comprar a Renner, a Kenner. Olha esse pé sujo aí. Deixa eu ver. Nossa, não, mas tu tirou a foto não. Tira uma foto mais decente. Tá bom. Uma assim que pega só o pé. Só o pé, dá bastante zoom. Não consigo dar zoom direito, porque o meu mouse tá quebrado. Que que é mouse, Jay? Rato em inglês. Ah, então tu tira foto com o rato. Nossa, Jay, que que é isso? Não dá nem... Pé imundo. Véi, não dá nem pra saber que é da grota, cara. Véi, de tão ruim que é tua câmera. Não, pera aí. Eu vou tirar um print eu mesmo. Ah, se não gostou, me dá um... Com uma câmera melhor, um computador. Nossa, mas... Tá achando que é o quê? Eu sou o Papai Noel, porra. Pera. Tá achando o quê? Eu sou caro, tá? Como assim? Agora, se tu é a Miss Biss, dá pra dar um computador. Olha, eu não vou nem falar, Jay. Você quer ganhar um computador? Dá um sub na vida do quê? Não, meu querido. Nem vou dizer o quê que... Ó, gente, tô vendendo a saudália da grota. Dá pra te conversar, dá pra te conversar. Dá pra te conversar, dá pra me dar um computador. Não, mas aí a gente vai ter que entrar aí com as propostas, né? A proposta, né? A proposta? A proposta. A proposta, a proposta, se bem... Tem uma desgraça de um... Ó, quer ver que vão chorar por causa da moto? Vamos, né, bebê? Tiffany. Ô... Você tá de brincadeira comigo, né, Tiffany? Oi, que foi? Quem é o moço mascarado? Polícia mascarada. Sou eu, vovô. Ai, vovô, e aí? Como você tá? Tiffany, você tá de brincadeira comigo, né? O quê? Tô de brincadeira? Não, já tô indo embora. Essa obra tá aqui dentro, Tiffany. Ela pode... Claro, a polícia não protege o cidadão. Já roubaram minha moto todo dia. Os caras vão roubar a moto aí fora. Os caras roubam a moto. Todo dia roubam minha moto. Tranca a moto. Mas eles são bandido, eles são bandido, todo mundo. Eles, né? Eles, né? Eu não sou bandida não, eu sou ninja aqui agora, ó. Meu Deus, nossa, deu a katana agora. É, meu querido! Ele vai assaltar a loja com a katana. É, meu moço, eu vou passar a facada agora. Ô, 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 vovô, posso te dar um papo na moral aqui? Tipo, papo reto mesmo, sem zoeira. Papo reto, fala tudo. Mano, esse colarzinho aí, cara, tá meio feio, mano. Na moral, mano, esse ouro acho que não combinou com o seu tom de pele, tá ligado? Tipo, eu pego um prato, tinha, vai ficar mais da hora, mano. E tu agora é designer de moda agora? Eu sou? Você é que eu monto o seu look? Não, 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 não. Você com esse look, bermuda da Nike, descalço, sem camisa e essa máscarazinha ridícula. Aham. Me dá lição de... Não, máscara é ridícula, tu respeita a máscara. Não, 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 não. Você não curtiu o meu look, não? Tu agora é fiscal de outfit. Tem que respeitar a máscara do casal, é que quer morrer aqui, vovô, deixa eu passar que ela tá na tua garganta. Não, com você combina. Ai, obrigada, vovô, obrigada. Tá vendo? Agora com ele, pela vontade de... Aí, tá vendo como é você gostosa? Aí, ó. Ô, Tiffany, mas você tá namorando com ele? Não, tô não. Ah, tá, porque ontem você tava com outra pessoa. Como é que é, Tiffany? Oi! Como é que é? Vamos guardar lá na tua moto, bebê. Melhor, né? Vamos lá guardar a moto lá. Vamos... Né? Ó o ratão. Ó o ratão. Ó o ratão. Ó o ratão. De vida me quebrou, é sério. Véi. Mano. Que isso? É de uma puta? Que isso? Agora você vai me levar lá no hospital pra eu pegar meu carro. Oxi, por quê? Porque você guardou meu, você não viu que eu tava em atendimento, acéfalo? O médico não pode atender aqui na garagem. O quê? Não pode, ordem da dona do hospital. Tu é médico? Aham. Tu é diretor da... 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 Do hospital? Aham. Então se metam no que é teu, tu não é porra nenhuma que eu conheço o dono, inclusive o dono é meu pai. Quem que é o dono? Filha de uma puta. Só tem dona, só. A dona tem marido. Não tem, não. Tem, sim. Não tem, não. Tem, sim. Não tem, não. A Lara é solteira, ela tá pegando o meu parceiro. Tem, sim. Tem, sim. Tem, sim. Então ele é corno. Demorou, doutora? Não, agora é sério. Pega um carro pra mim lá. Pega um carro pra mim lá. Não tem um carro, não. Pede pro manso de azul, ele deve ter carro. Juro que eu tô com vontade de tacar essa chave na sua cabeça, velho. Eu vou dar uma bala no meio da tua testa se tu fizer isso. Então... Ah, não. Tu não mexe com o meu namorado. Tu não... Eu sou maluca! Eu sou maluca! Eu sou louca! Eu sou louca! Eu sou psicopata! Eu sou psicopata, doutor. Eu sou psicopata. Eu sou maluca, eu sou maluca Eu sou louca, eu sou louca Eu sou psicopata mesmo Eu sou psicopata Meu Deus, cara Fala, gente Eu tô sem corda, mano Tadinha, mano Tadinha da doutora, mano Ô vida, você tem corda? Porque a gente precisa ajudar a médica, né? Lá com caracha Lá com caracha Tem corda aí? Que a minha quebrou Tá compactuando com a médica? Vai morrer também Não, não, não Vai morrer também, tá compactuando com ela Eu vou te matar também Vou te matar também Quem tem que ajudar o médico, é Eu tenho cara de médica agora? Vai deixar a médica mofando aqui, tadinha Isso vai fazer o atendimento Aí, ó Vem cá, cara Vem cá, vem cá Leva a médica lá Coloca ela no carro aí Coloca ela no carro aí Ele tem corda Aí, ó Tá compactuando, né, Jay? Tá compactuando Eu queria abrir a moto Tu tá compactuando Ih Abre a moto, criança Ué, já abri Tá não Tá, tá aberto, ué Aí, ó Tu conhecia aquela menina? Nunca nem vi na minha vida Tu tá compactuando Com o pernilonga? Capictuando Caputuando Tá compactuando Com ela, meu querido Caparacatando Ela sendo toda grossa Com tu e tu ainda Quer ajudar ela Põe, tem que matar mesmo Tem que acabar com a vida dela Tem que ser Vamos vender droga Hoje eu tô querendo Matar todas as pernilongas Do mundo